Raimundo Furtado da Silva Filho foi preso na madrugada de hoje por policiais militares quando tentava fugir para Timon, estado do Maranhão. De acordo com o auto de prisão em Flagrante, Raimundo Furtado foi encontrado com uma pistola calibre 7.65 com oito cartuchos. No depoimento prestado à polícia, na central de Flagrantes, ele disse que comprou a arma para praticar o crime. Por último, ele detalhou como assassinou a esposa. Amarrou Francimar de Souza Cunha e, em seguida, disparou um tiro na cabeça dela. Quando perguntado se havia cometido outro crime, respondeu que em novembro do ano passado foi preso após matar um homem no conjunto Vamos Ver o Sol, zona sul da capital. Ele ficou preso durante seis meses. No final da manhã de hoje, Raimundo Furtado foi levado para o Instituto de Medicina Legal para exame de corpo de delito. Ao voltar do Instituto de Medicina Legal, no quarto distrito, Raimundo Furtado conversou pouco com a imprensa, assumiu o crime e disse que tinha motivos para matar a esposa. Raimundo, ela pedia para morrer por quê? Comigo não. Raimundo, ela pedia para morrer por quê? Porque ela já sabia fazer uma coisa dessa aí, uma traição dessa daí comigo. Como é que você soube dessa traição? Nós sabemos que ele é uma pessoa fria. Inclusive, no primeiro homicídio, ele tirou a vida da vírgula quando ela dormia. Ele estava, parece que, embriagado, se não me engano. Ele chegou, aproveitando-se do estado de embriaguez, parece que a vida não estava dormindo, e esfaqueou. Então, isso seria uma frieza. E a outra seria, teria sido no momento da prática desse homicídio, da própria mulher dele, com quem ele teve três filhos, que ele amarrou os pés, as mãos, amordaçou e deu um tiro na cabeça. E ainda andava desfilando com a pistola, com oito projetos intactos. E ameaçando, inclusive, a pessoa que supostamente teria cometido essa traição. Ele disse que foi traído pela mulher e que esse rapaz, com quem a mulher o traiu, também estaria marcado para morrer. Nós estamos apurando essas informações. Agora, ele ainda não chegou a confirmar. Mas nós vamos colher todas as informações acerca da motivação e colocar nos autos. Segundo o delegado Josimar Brito, a principal linha de investigação da polícia é de crime passional. O acusado foi preso por homicídio e porte ilegal de arma. Vai ser mantido preso. Eu vou pedir a conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva, nesse processo do porte de arma. E quanto ao homicídio, que ele vai responder também, eu vou pedir a prisão preventiva pelo homicídio. Então, tudo indica que ele vai ter dois motivos para ser mantido preso, fora o primeiro homicídio que o promotor pode estar pedindo aí, é uma prisão preventiva em razão dos maus antecedentes.